Fala Alex Santos, João Fernandes, muito bom dia pra vocês, pra todos os ouvintes do Interação 98, 98.3 FM. Estamos falando ao vivo, direto da Consigne, essa promotora de crédito que é referência aqui em Santa Cruz e na região do Trairi. Tô ao lado do Serginho, do Emanuel, que vão trazer mais informações e novidades pra esta semana, né? Começando com o pé direito, sempre na segunda-feira na Consigne. Tudo bom, Serginho? Bom dia. Tudo bem, Édipo. Bom dia, ouvintes da Raio do FM, do Programa Interação, né? Édipo, muitas novidades, como você mesmo falou. A gente já inicia aí, Édipo, falando sobre você que é servidor do Governo do Estado, pensionista. Pode abrir. Então, você que é servidor do Governo do Estado, nós temos aqui um cartão de um produto feito para o servidor. Nada mais é, Édipo. É um cartão de crédito destinado aos servidores do Estado, aquele que tenha mais de 10%. Esse cartão, Édipo, ele pode pegar o limite do cartão, 100% do cartão NIO e parcelar em até 60 parcelas fixas descontadas no benefício. Que bacana. Então, a novidade e o servidor do Estado tem mais a sua opção de, não sei, um crédito, né, pra esse servidor. Um crédito. Então, tanto o ativo, o inativo e o pensionista. Qual o procedimento? Só vir aqui na Consigna e ter todas as informações? A operação, Édipo, é só entrar no WhatsApp da Consigna e a operação é feita totalmente digital. Que bacana. Novidade boa, viu, pro servidor do Estado. Uma que não é novidade, já tá há algum tempo, mas a Consigna é referência nisso, é a questão do FGTS, né, Serginho? O pessoal pode antecipar até 10 parcelas, não é isso? Édipo, muito bem. Isso é um produto que a gente já comercializa há muito tempo, mas a gente reforça aí. Você que é comerciário aqui de Santa Cruz, você que tem a sua carteira assinada, o seu saldo do FGTS em conta, e às vezes precisa de um dinheiro rápido, entre em contato já com a Consigna e antecipa até 10 parcelas. E o melhor, Édipo, receba esse dinheiro em até uma hora. Então, é feito totalmente digital. Então, não só aqui em Santa Cruz, você de toda a região do Tairi, através das lojas de Jaçanã, de Tangará, você que tá ouvindo agora, antecipe já seu FGTS e receba seu crédito em até uma hora. O bom é que você não fica pagando uma parcela por mês, né, Serginho? Ele fica com o dinheiro lá descontado anualmente, no próprio FGTS. Muito bem. Você não compromete seu conta-cheque, você não compromete sua renda. Então, é um dinheiro que tá lá praticamente parado, né, rendendo 0,5% ao ano. Então, você usufrui desse saldo que é seu, que você suou, o suor do trabalho, pra receber e fazer o que quiser com esse dinheiro. Que bacana. Realmente novidade boa pros trabalhadores de carteira assinada, essa questão do FGTS. Agora vamos falar sobre os novos, os aposentados, esse recado agora dos aposentados e pensionistas, que tá com um novo limite de crédito. Emanuel vai trazer mais detalhes, porque oportunidade muito boa, né, Emanuel? Do pessoal, do aposentado e pensionista que ainda não tem nenhum empréstimo. O limite aumentou, né? Isso? Bom dia. Bom dia, Edpo Natan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. 98.3, em especial, aos aposentados que estão nos ouvindo nesse momento. É isso mesmo, Edpo. O limite aumentou, né? Desde janeiro desse ano de 2023. Então, você aposentado aí, que acabou de se aposentar, que tá com a cartinha de concessão em mãos, e que tá se perguntando aonde eu vou fazer o meu primeiro empréstimo, venha já pra Consigna, que você vai encontrar os melhores bancos, as melhores taxas, e você vai conseguir pegar um valorzinho aí de até R$ 19 mil, tá? Parcelas fixas, que já vem descontado todo mês no seu salário. Então, aproveite pra fazer o seu primeiro empréstimo aqui, com total segurança, com total credibilidade. O Serginho, que a gente sempre fala aqui, toda segunda-feira, esses são os nossos diferenciais, até Consigna. Que bacana. Realmente, a Consigna é uma referência. E tem todo um diferencial de atendimento, de suporte. O Serginho, como você disse, Emanuel, que há tantos anos no mercado, isso tudo contribui pra Consigna ser essa referência. Isso mesmo. A gente trabalha aqui com atendimento personalizado, Edpo. Porque, às vezes, o aposentado vai no banco, fica lá duas, três horas aguardando, e ele vem aqui, faz seu empréstimo rapidinho, recebe a sua segunda via do contrato, explicando quando começa, quando termina, o valor que vai vir desse contato. São coisas simples, mas importantes na hora de você contratar o seu empréstimo, porque o empréstimo é coisa séria. E sai ligeirinho. Sai rapidinho, em até 24 horas aí, o crédito já cai na conta do cliente, e a gente avisa o cliente aí, rapidinho. Bacana. Agora eu queria que você falasse do atendimento. Aqui, Jassanã, Tangará, qual o horário de atendimento, como é que o pessoal pode vir, qual o contato, né, pro pessoal também entrar em contato com a Consigna. Isso, Edpo. A Consigna, que tem a sua matriz aqui em Santa Cruz, na rua Cosme Ferreira Marques, ao lado da Maremóveis. Em Tangará, também temos loja. Então, você que está nos ouvindo em Tangará, procure já a nossa unidade lá em Tangará, vizinho à Torre Datim, na rua João Ataí de Melo. E em Jassanã, também estamos localizados lá na rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica, lá no posto de combustível. Então, você de Coronel Ezequiel, você de Jassanã, temos unidade da Consigna aí. Então, procura já a gente. O mesmo atendimento, Edpo, aqui da Consigna de Santa Cruz são nas demais filiais. Então, você aí que está precisando fazer seu empréstimo, antecipar o seu IGTS, procure já a unidade da Consigna mais próxima e faça aí o seu empréstimo com total segurança, com total experiência e receba a sua segunda via do contrato. A gente sempre repete isso porque são coisas importantes. Qual o horário de funcionamento? De oito a meio-dia e das duas às cinco da tarde. Aí, praticamente, o dia inteiro, para melhor atender o aposentado, o pensionista. E o contato? O nosso contato. Vou deixar aqui o contato da nossa matriz, Edpo, é o 991-18-6359. Então, você que está nos ouvindo aí, pode falar no nosso WhatsApp, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e te atender também de forma digital. Valeu, Manuel. Obrigado para você. Bom dia. Valeu, Serginho. Também obrigado pelas informações. Obrigado, Edpo, e até a próxima segunda, se Deus quiser. Pois é. Olha, a referência de crédito é a Consigna e passa aqui na Cosme Feira Marques, em Santa Cruz, em Amare Móveis. Você tem acesso ao crédito rápido, com segurança. Alex, João, segue com vocês. Voltamos a qualquer momento na programação da 98.